Tá meio lagueado aqui, eu não tô conseguindo ver o espectro. Bom dia, vizinhos! Nesse feriado da independência, Marcos Alhart e mais uma transmissão. E hoje, a última parte da jornada, terminar Final Fantasy 8 ou 7, nossa. E... O desafio, entre aspas, do Inicial Live, o meu baixo que não chega nem sendo desafio. Eu não fiz as configurações que o Fak recomenda, porque ele recomenda, inclusive, pra poder matar a Omega. Eu não sei se eu consigo matar a Omega com o que eu tenho aqui, que tem muita coisa que tá faltando. Talvez consiga. A última danja é bobagem. Na verdade, aqui em diante é tranquilo. Não tem muita coisa interessante assim pra acontecer. No que vai acontecer aí, de acordo, eu faço as mesmas mudanças, as decisões. Por exemplo, eu não farmei mais, tem coisas a mais que eu tinha que pegar, eu não configurei as de app, mas você não precisa. Então, a princípio, eu estaria um pouco aquém da expectativa da Fak, mas eu acho que com o que eu tenho, eu consigo avançar. Zerar com certeza, eu consigo zerar. Agora, outras coisas, eu já não tenho certeza. A gente vai descobrir. Agora, eu vou só anunciar, não é nem que eu vou anunciar, porque já, meu, tá anunciado. Eu vou, na verdade, avisar, tem umas duas pessoas que me atestem. Só vou avisar as pessoas com o PVT, e aí? Qual a mais ou só? Seu o PVT, já, né? E aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá? Tchau, tchau. 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 Não, não. Eu não zoquei todos os águas. Só cheguei só, porque não estou alemáticamente. A CIDADE NO BRASIL 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 Ah sim, que eu nem fiz, né, pagando por aí. Que fuleiro. Que fuleiro. Ah, não, é isso mesmo, é demolixar, só que eu vou escolher um alto. Que fuleiro. Ah, é melhor? Que fuleiro. 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 Ah, não sabia, que massa. Que fuleiro. 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 Ah. Que fuleiro. Onzei. Que fuleiro. Que fuleiro. Que fuleiro. Que fuleiro. Porra, mano, pra gente fazer isso, tá ligado? Aaaaaaah! Apareceu de tudo, né? Eita, meu áudio, tô ligado. Meu PC com essas CG's que não conseguem rodar direito. O túnelzinho é obrigatório. Todo jogo da era Playboot tinha que ter um túnelzinho. Eita, meu deus. Quero usar Renou um pouquinho. Vamos dar ataque dela. Ela tem mais ataque que Zell, velho. Zell é 195, ela tem 206. Foda-se, Zell. Ah, porque ela tem mais nível. Nível 1. Eu vou fazer uma opção. Só pra... Mas eu quero fazer outras coisas. Não, aqui a música... Aqui vai estar com... Não, aqui a versão da Ultimester é a versão do... Normal. É, eu troquei. Já tinha trocado quando eu zerei. Porque eu achei horrível a versão de PC. E foi por causa delas, unicamente por causa delas que eu troquei. Porque eu tava com preguiça ainda de procurar Rosas Wine. A música original, a música do PC A música original, a música original. É ruim pra caramba. Não é pouco ruim, não. Que música legal. A música original, bicho. Ai, não é pouco ruim. Muita lemonade. A CACHORRO Não tem nada, Luz Deus A CACHORRO A CACHORRO A CACHORRO PRA QUE EU QUER USAR A BAIXA SEU TEM UM CACHORRO Ah, vem muito de cada vez, então eu usei o Shotgun A CACHORRO A CACHORRO Não tem nada, mas não tem nada A CACHORRO A CACHORRO Não tem nada, a CACHORRO A CACHORRO Ah, eu lembrei que você nunca zerou esse jogo. Você chegou a ver o final eu fazendo? Não, né? Eu não lembro agora que eu estava no poliseire a primeira vez. Ah, beleza. Ah, ok. 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 É, de fato ele tem muito mais coisa para fazer, de lá, assim, na mim, não é que ele tem muito mais coisa para fazer, mas ele tem coisa para fazer mais cedo, que realmente o 13, às vezes, não, não, o 13 demora muito para você se sentir no controle dos fatos. O que eu não vou falar, como eu defendo o 13, né, é meio que a ver com o jogo, é o tema que ele propõe, você está fugindo, você não tem tempo de parar. Aí o meu aluno, para mim, meio que justifica, tá bom? É isso, aí você dá coisa para fazer no final, no final você não quer fazer isso, além de ser repetido, como você acabou de falar, é, você quer zerar já naquela altura. Eu parei para fazer algumas quests da porrinha, porque eu queria ver, mas eu não queria fazer, queria ir embora. Foi uma forma diferente. Uma com Mute e uma com Slip, vocês são muito ruins. É porque assim, é, você não está errado. É porque eu tento ver os jogos, também, como eu faço, os temas, por exemplo, quando aboilei o World Map do 10. Que aí, um cara a gente reclamou. Ah, é porque nunca está abolido, não sei o que, não sei o que, não sei o que, já está abolido. Mas eu não vejo o porquê não aboli o World Map Mas hoje em dia, pra mim não concebe mais você ter questão de mapa, mundo e de diversidades de identidade Eu acho que pra mim todo RPG é que nem o 10 Mas o melhor sucedido nesse ponto, tô falando nessa época Hoje em dia já trabalha com a questão do mundo aberto e tal Que foi o Dragon Quest 8 De tudo integrado No Final Fantasy X eu vi a questão da peregrinação Você tinha que conhecer Spira, então você tinha que ter a sensação de passear por Spira Isso, era junto O 10 foi o primeiro FF que fez isso Você sai da cidade, aí você vê a estradinha indo pra outra Aí por exemplo, se no final 10 fosse que nem Dragon Quest 8 Em vez de você seguir por uma estrada reta Você teria vários lugares pra olhar e lá no final teria a cidade Seria melhor, mas eu faço um passo pra chegar lá Até porque o Dragon Quest 8 já foi do meio pro final da vida do Play 2 E Final Fantasy X foi no início Final Fantasy X estava em desenvolvimento quando Final Fantasy IX está em desenvolvimento ainda Então, enfim, né? Não, deve ser assim... O 12 aprimorou a Enésima! O 12 é isso que eu te estou dizendo É um mundo aberto O 10 é meio ainda corredorzinho O 10 parece mais que um 13 nesse sentido É um mundo marido Porque você não tem apenas a ideia do que a gente está aqui Foi como você me medir? É um mundo aberto Muito bem O 12 é o 12 Que hoje em dia é comum, mas na época era bacana Eu acho que ele está indo pra ver. Se você é clã... Ah, ele está muito bonita aqui! É o pego da Majestade. Eu vou sobreviver o ex-morto dele. Ah, tem que ficar aqui, mas... Ah, já tem mais. Que é isso aqui. Ah, é bom. É bom mesmo. Agora tudo já tem. Um desloque. Um desloque. Um desloque. Um desloque. Um desloque. Um desloque. Caralho, é muito rápido. Espera aí. Um desloque. Um desloque. Um desloque. Um desloque. Um desloque. Ah, estou vivo. Achei que isso me matava. Vai cachorro! Achou o mapa? O mapa você lembra aí. Um desloque. Um desloque. Um desloque. Vai morrer por limite. Ah, não. Vamos lá agora. Esco. Um desloque. Ou... E aí Ah é! Eu formei Flay-Multi! Tá querendo nem dar um de todos esses Flay-Multi Não dá um doit Não dá um doit É um dos dois É o doit É o doit A das dois Não! 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 Não, não, não! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 E aí 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 Do que você vai fazer o que está fazendo? sem conta aleatória só não lembro de ver com os quadros eu comentei isso ontem porque acho que hoje em dia não cabe mais hoje em dia não cabe mais em conta aleatória em RPG na minha opinião acho que hoje em dia a tendência é Dark Souls logo na trilha se você quiser fazer um JRP de mais conservador porra, isso só vão lembrar do Thay se desculpem a dar Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.